Eu não quero saber o nome, da onde é, quem vai ser Entrou aqui é tempo ruim o tempo inteiro, aqui é chute box Deixa eu mandar um recado pra divisão, eu sou o problema da divisão Cês podem bater, olha esse time, olha essa equipe Eu sou iluminado, o homem ela de cima escreveu Deus tá comigo, pode vir, tá tendo fio Contrariando o tempo, em um estado transitório Ensinados na dor, aprendendo a dominar o território Essa é a essência, apagando a palavra fracasso Não importa o adversário, atletas forjados no aço Só quem é, enxerga todos os calos nas mãos Isso vem antes das joias cravejadas no cinturão A cada deboche digerido, vem junto atraso Nunca enfrente o atleta nosso, se o seu fôlego tem prazo Pronto pra morrer ou matar, aqui encerra A mente pronta pra encontrar paz no meio da guerra Sem coragem de treinar, você vai ser punido A maior vitória não é só com o braço erguido É o percurso onde o mestre e o atleta fazem a ponte O que você sempre buscou, aqui é a própria fonte A academia não forma atletas e sim guerreiros Como eu disse do Bronx, é tempo ruim o tempo inteiro Chutebox, não é uma ilusão Chutebox, chamam de otimistas Chutebox, em pé ou no chão Estilo chutebox, em cada conquista Chutebox, os mais fortes da terra Chutebox, lendas em primeiro Chutebox, paz no meio da guerra Chutebox, entrou aqui é tempo ruim o tempo inteiro Sem tempo de esperar o sangue esfriar na entrada do UFC Fã de arrepiar, hienas riram, mas não cedia a pressão A palavra tem poder, eu me torno leão Perigosos preparados pra qualquer resposta Cinco rounds é pouco pra quem carrega o mundo nas costas No topo da cadeia alimentar, se preparem Impactante no octógono vai ser pique safari Esforço contabilizando as gotas de suor Lá na frente, Deus aguardando com algo melhor É preciso paciência pra cicatriza ferida Se for preciso, recomece, mas de cabeça erguida Adversários caindo como flores no outono Toda cicatriz e marca define quem somos Lágrima não traz o que o suor traz com disciplina Isso é estilo chutebox, Diego Lima Chutebox, não é uma ilusão Chutebox, chamam de otimistas Chutebox, em pé ou no chão Estilo chutebox, em cada conquista Chutebox, os mais fortes da terra Chutebox, lendas em primeiro Chutebox, paz no meio da guerra Entrou aqui, é tempo ruim o tempo inteiro Chutebox, Diego Lima, macaco de ti Pode chover pedra, irmão Porque depois que a pedra voltar também Cês vão deitar todos Hoje eu tô te provando e propondo pra todo mundo Que eu sou o leão no meio dos leões Chutebox, não é uma ilusão Chutebox, chamam de otimistas Chutebox, em pé ou no chão Estilo chutebox, em cada conquista Chutebox, os mais fortes da terra Chutebox, lendas em primeiro Chutebox, paz no meio da guerra Chutebox Entrou aqui, é tempo ruim o tempo inteiro